Música Detentos que violaram as próprias tornozeleiras eletrônicas foram presos e levados de volta ao regime fechado. Foi durante uma operação da Secretaria de Segurança Pública. 16 detentos, entre eles uma mulher que cumpriu pena com o uso da tornozeleira eletrônica, voltaram hoje para a cadeia. Eles foram presos durante uma operação da Secretaria de Segurança Pública com a Secretaria de Administração Penitenciária, depois de danificar os equipamentos. Eles estão regredindo ao regime fechado novamente por violação ao equipamento de forma proposital, por forma dolosa. Os mandados de prisão foram cumpridos nos bairros da zona leste, norte, sul e oeste de Manaus. E entre um dos presos está o rapaz chamado Matheus, ele que está envolvido num roubo num shopping aqui na capital. Nós conseguimos identificar que esses presos egressos do regime semiaberto, em torno de 600 a 700, eles estão envolvidos direta e indiretamente, seja no polo ativo como no polo passivo dos homicídios. Os mandados também foram cumpridos nas zonas rurais do Careiro Castanho e Iranduba. A maioria dos presos nessa operação é do tipo penal 157, ou seja, envolvido com roubo. Amanhã, no feriado, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, quando também é comemorado o Dia das Crianças, os centros de compras têm horários especiais aqui na capital. Nesse feriado é bom ficar atento. Quem está pensando em comprar os presentes dos pequenos amanhã deve observar os horários do comércio. No centro da capital, por exemplo, as lojas abrem às 9 da manhã e fecham à 1 da tarde. Já com relação aos shoppings, a maioria abre às 10 e o fechamento varia entre 10 e 11 da noite. A Zona Leste é um comércio um pouco diferenciado. Via de regra, abre às 8 horas, mas só encerram suas atividades quando não tem mais clientes a atender. Quem precisa usar os serviços bancários vai ter que esperar até segunda-feira, porque amanhã eles estarão fechados. Loterias? Apenas algumas em pontos estratégicos vão funcionar. Essa da Getúlio Vargas, no centro de Manaus, fecha amanhã e volta no sábado. Os supermercados permanecem abertos com horários específicos, dependendo da rede. Quem for fazer compras não é preciso correr, porque os lojistas só fecham mesmo quando o movimento em massa acabar. E olha, muita gente deve deixar Manaus amanhã. Um dos principais destinos, Belém no Pará, onde é realizado o tradicional sírio de Nazaré. A partir desta sexta-feira, a Infraero vai intensificar os trabalhos no aeroporto de Manaus devido ao feriado. Nós estamos trabalhando aí na casa de 5%, entre 5% a 8% no aumento da demanda de passageiros para esse feriado prolongado. Nós atuamos de maneira muito pontual, reforçando o efetivo das equipes para que a gente possa atender o passageiro de uma maneira eficaz e que ele possa ter o seu fluxo normal durante todo o seu processo de embarque. Esse movimento não é de chegada, mas sim de pessoas que deixam Manaus no feriado. Um dos principais destinos é Belém no Pará, onde ocorre o sírio de Nazaré. Mesmo assim, a cidade está preparada para receber quem vier passar o feriado por aqui. A gente acredita que as pessoas do interior possam vir para cá, para a capital, para aproveitar esse turismo. Além disso, nós temos muitas opções também na própria cidade. Nós temos várias ações culturais que são feitas nos teatros, no Teatro Amazonas e em outros estados também que existem na cidade. Mas o feriado que deve receber um grande fluxo de turistas será no dia 15 de novembro. Proclamação da República. Como vai cair numa quinta-feira, vai haver ponto facultativo. E no sábado, Ancora, em Manaus, o primeiro transatlântico da temporada de cruzeiros. E quem ainda não conhece o Museu da Amazônia, agora é uma boa oportunidade. Isso porque tem programação especial por lá, para estudantes da rede pública de ensino e também para o público em geral. O evento é em comemoração ao Dia das Crianças. O Museu a Céu Aberto. O Lago das Vitórias Régeas, o Aquário com peixes nativos, como Pirarucu, Pirarara, Cuiu Cuiu e também o Serpentário, estão entre as principais atrações por aqui. As trilhas rodeadas de árvores encantam quem passa por aqui, o Museu da Amazônia. E esses estudantes puderam conhecer e apreciar as belezas do local. Quando você fica mais perto da natureza, tudo que você toca, vê, impressiona, então é muito bom, eu gosto muito de natureza. Quem visita o museu tem a oportunidade de vivenciar a natureza de perto e ainda adquirir conhecimento sobre os povos originários da Amazônia. A gente tenta conscientizar as crianças quanto ao meio ambiente. Tem muitas crianças que vêm aqui que nunca teve contato com o meio ambiente, então a gente quer mostrar, sensibilizar quanto à questão da educação ambiental. O passeio faz parte da programação em comemoração ao Dia das Crianças, com participação de alunos da rede pública de ensino. A programação também está aberta ao público em geral. de 8h30 da manhã até as 4h da tarde. Só não funciona nas quartas-feiras. Os ingressos custam R$ 20,00 e meia entrada, R$ 10,00. É uma oportunidade para quem ainda não conheceu o Museu da Amazônia. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Portal em Tempo e nas nossas redes sociais. Lembrando que amanhã o Jornal em Tempo começa mais cedo, às 17h55, por causa da propaganda eleitoral gratuita. Boa noite e uma ótima véspera de feriado para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho